Um boi foi parar no meio da rua em Jaboticatubas, na região central do estado. Os moradores até tentaram pegar o animal. E o que aconteceu é o que a gente vai saber agora com a Neste Castro. Neste, boa noite pra você. Primeira pergunta que a gente quer saber, como é que esse boi foi parar no meio da praça lá em Jaboticatubas, em Neste? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Ele caiu de um caminhão, segundo a polícia militar, Carol. E ele caiu próximo à Praça Nossa Senhora da Conceição, no centro de Jaboticatubas. E a polícia informou, o pessoal de casa primeiro vai começar a acompanhar as imagens, que foram feitas pelos moradores da cidade. Momentos em que várias pessoas tentam sair desse animal, se afastar, fugir, porque ele vai percorrendo, ele vai perseguindo essas pessoas. Tá ali, parece muito estressado. E segundo a polícia militar, ele caiu de um caminhão. E infelizmente, as pessoas ali tentaram, de alguma forma, acalmar esse animal. Também tentaram assar, mas infelizmente não tiveram sucesso. E aí sim, a polícia militar foi acionada. Mas um militar, a paisana, que na verdade estava de folga naquele momento, ele infelizmente teve que abater o animal com um tiro. E aí, infelizmente, esse animal morreu, o boi não resistiu, foi ferido aí e morreu ali na Praça Nossa Senhora da Conceição. Mas o susto foi gigante, né Carol? Porque o pessoal de casa acompanhou aí direitinho, era cada chifrada que ele tentava dar, né, nos moradores. E aí todo mundo teve que fugir para algum lugar seguro para então esse animal ser abatido. Infelizmente, ele morreu. Carol, eu volto com você. Obrigada, Nesh, pelas informações.